Bem claro em questão a isso. Você não segue o Alex? Não, não sei. Por quê? Porque tem coisa que ele posta que eu não gosto. Mas aí eu não gosto do cara. E vice-versa. Cada um. Porque a gente, como eu disse, a gente tem nossas intrigas, nossas coisas. Cara, tem hora que eu queria ser que nem ele. Tipo assim, de falar não. O Alex consegue. E eu não consigo. Aí é onde ele tem raiva de mim. Que eu deveria falar não, porque ele vê os outros se aproveitando de mim. Aí é onde que rola esse negócio da raiva. Tô vendo o cara lá com o Pepe lá. Eu sei que esse cara não... Nossa, eu não acredito. São formas de cuidados e zelos diferentes um com o outro. Mas assim, eu acho que tudo tem que... Você conversa, você se entende, como qualquer coisa. Hoje é a carreira de você.